Estudo inédito realizado pelo Mapa das OSCs apresenta dados sobre a criação e o fechamento de organizações da sociedade civil em um recorte de 120 anos. O objetivo foi investigar questões que marcaram a trajetória das OSCs entre 1901 e 2020. Mais de um milhão de OSCs foram criadas entre 1901 e 2020, quase 41% delas com sede na região sudeste. A área de desenvolvimento e defesa de direitos é responsável por 40% das fundações, seguida pela área de religião, com 24,6%. Foram 345 mil entidades encerradas. A área de assistência social é a que teve o maior número de fechamentos em relação às aberturas, com 49%. O tempo médio de sobrevivência das OSCs no país é de menos de 18 anos. O estudo também abordou certos padrões de abertura e fechamento. 99% das aberturas foram formalizadas após 1960. 9 a cada 10 organizações foram encerradas após os anos 2000. Essas e outras informações fornecem subsídios para entender as diferentes dinâmicas de criação e sobrevivência das OSCs. Afinal, refletir sobre essas questões é compreender também o retrato do país em determinados períodos. Para conferir a publicação na íntegra, acesse mapaosc.ipea.gov.br Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri